Em Petrópolis, os jogos do clube Petropolitano foram cancelados por causa de um ninho de pássaros. Vejam só, os animais da raça, conhecido como Quero Quero, decidiram chocar os ovos bem no gramado onde acontecem os jogos de futebol. Vamos acompanhar essa história. A área foi isolada, enquanto os futuros papais chocam os três ovos do ninho. Para preservar a espécie, a direção do clube teve que cancelar as atividades no campo. Aproveitei a situação até para a conscientização dos jovens, que a gente tem trabalho, tem mais de mil crianças, adolescentes, que a gente faz um trabalho social aqui. Quando nos aproximamos, eles olham desconfiados e se preparam para defender o ninho. Mas ao descobrirem que se tornaram astros da TV, relaxam e dão continuidade ao trabalho. Leonardo procurou o auxílio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que explicou como as aves se comportam. A principal característica é que eles se tornam extremamente agressivos com as pessoas e os animais que se aproximam deles. Por isso, foi isolada essa área para que eles não atacassem ninguém aqui. O Quero Quero prefere viver em zonas de baixa altitude e nas cidades são comuns em campos de futebol e aeroportos. A iniciativa do Clube Petropolitano deve servir de exemplo, porque retirar o ninho é considerado crime ambiental. Fiquei muito surpresa, muito feliz com a iniciativa do Leonardo, do Clube Petropolitano, aqui da nossa cidade, porque ele em nenhum momento quis retirar esses animais. Ele teve a consciência ecológica, até por lidar com crianças, para que as crianças tenham a consciência de que não se deve tirar o ninho do passarinho do local. O coordenador reconhece que até recebeu críticas por cancelar os jogos, mas a maioria apoiou a iniciativa e eles já pensam até em adotar a ave como símbolo do clube. E como o Flamengo tem o urubu, o Santos tem o peixe, eu acho que vai instituir o Quero Quero como símbolo, né? Música Música